Sabe o que está faltando para nós brasileiros? É entender de valor. O grande problema nosso é que o brasileiro não entende muito de valor. E me permita lembrar para você o que é valor. Aqui tem uma nota de 100 reais. Quanto vale essa nota de 100 reais? Tem gente que não respondeu. Eu levei tempo para conhecer, essa nota vale 100 reais. Então quando eu perguntar quanto vale, você responde 100 reais, está bem? Quanto vale essa nota de 100 reais? 100 reais. Obrigado. E se eu dobrá-la, quanto vale? 100 reais. Obrigado. E se eu amassá-la, quanto vale? 100 reais. Obrigado. E se eu jogar no chão, quanto vale? 100 reais. Se cair na lama, quanto vale? 100 reais. Se eu pisar em cima, quanto vale? 100 reais. Isso. A vida é assim, viu? Muitas vezes na vida você vai ser dobrado. Muitas vezes na vida você vai ser amassado. Muitas vezes na vida vão jogar você num canto. Muitas vezes na vida você vai cair num ambiente sujo, indigno, pobre. Muitas vezes na vida vão pisar em você. Mas pelo amor de Deus, lembre-se que ninguém pode tirar o teu valor. Você continua a ter um valor extraordinário. Nada do que aconteceu contigo, nada do que acontece contigo, nada do que acontecerá contigo, nada pode tirar o teu valor. Você continua a ter um valor extraordinário. Portanto, valorize-se.